Ter uma profissão definida é o primeiro passo para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Há mais de 20 anos, o projeto Ampliar forma profissionais em vários setores. Nesse período, mais de 36 mil jovens passaram por lá. Olhos atentos ao professor, à tela do computador e ao caderno. Quem vê Juliana na sala de aula nem imagina que ela, aos 22 anos, já é mãe de três filhos. Vitor, de dois anos, e o casal de gêmeos Yasmin e Guilherme, de um ano. Eles são a graça, é a razão da minha vida, os três. É por eles que eu estou aqui hoje, querendo fazer administração. Para mim, com certeza, tem um futuro para eles daqui para frente. Ela é daquela que quer saber mesmo a fundo, né? Como se faz um determinado cálculo, né? A gente sempre está me chamando, professor Jairo, vem aqui. É, professor. Quando se trata do futuro e da perspectiva de uma profissão, o desejo de aprender supera qualquer dificuldade. Juliana sabe bem disso. Por isso, quando teve a oportunidade de fazer um curso gratuito de assistente administrativo, ela agarrou com unhas e dentes. E eu quero administrar uma empresa minha, que eu falo, hoje eu sou uma mulher, tenho minhas coisas, para não depender de ninguém. A maioria dos jovens que procura os cursos do Programa de Educação e Profissionalização Ampliar, vivem na periferia, em situação de risco. Leia mora em Perus, na Zona Norte. Segundo ela, a vida lá não é nada fácil. Leia quer se aprimorar, mudar de cargo e ter um salário melhor. Chegando a ser gerente, a secretária, tipo assim, tudo tem seu tempo. Então, aos poucos, eu tento subir. Cláudia também quer subir, Leia. E o degrau mais alto para ela é ter um salão de beleza próprio em casa. Os primeiros passos para concretizar esse sonho já foram dados. Eu tinha uma necessidade de trabalhar por conta própria, porque eu tenho meus filhos e eu precisava ficar mais perto deles. Então, eu, através do projeto, né, eu fiz os cursos de manicure, de auxiliar de cabelo, e agora estou na maquiagem para complementar, né. As minhas clientes estão aguardando, só eu finalizar a maquiagem para eu terminar, né, de montar meu salão. Mas já tenho minhas clientes fixas de unha já, graças a Deus. Fernanda ficou desempregada e trocou um curso pago de enfermagem pelo de manicure. O único custo que eu estou tendo é a condução. Até a alimentação a gente tem aqui. E o que você já aprendeu? Ah, aprendi técnicas, né, de higiene, como manusear o material, né, que eu fazia totalmente errado. A carga horária é de 180 horas, né, é um mês e meio, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, aprendi bem mesmo. Além dos cursos de manicure, maquiagem, assistente administrativo e auxiliar de escritório, o Ampliar, com apoio do Secov, o Sindicato da Habitação, oferece aqui na unidade Brigadeiro, no centro da cidade, o curso de recepcionista. A próxima turma começa no dia 24 de outubro, são 48 vagas e ainda dá tempo de se inscrever. É preciso estar cursando ou ter concluído o ensino médio e ter renda familiar de até 3 salários mínimos. Normalmente tem cursos que quando o LOC abre já lota. Então, eles, a gente mantém um cadastro, eles vão, à medida que vai abrindo o VAG, a gente vai entrando em contato e eles vão vindo para isso. Mas tem também o problema da faixa etária, eles vão de 16 a 28 anos. O Projeto Ampliar tem outra unidade no Grajaú, na Zona Sul, na Travessa Maria Terezinha Albuquerque, número 30. Até o final do ano serão oferecidos cursos de informática, serigrafia e salgadeiro. Mais informações no site projetompliar.org.br ou pelo telefone 5591 1246.